Você tem dúvidas sobre o que você come, o que você não deve comer? Tudo que vocês querem saber, todas as dúvidas que vocês têm, vocês vão tirar aqui com a nutricionista Denise Ramos. Vamos nessa? Denise, essa pergunta eu gostaria muito de saber também pessoalmente, que é a questão de você contar calorias. Agora a gente já não tá falando mais de uma pessoa nível 1, né? Sim. Porque contar calorias demanda um conhecimento maior sobre nutrição. Então, funciona. Uma pessoa que, ah, eu não quero nutricionista, eu tenho um leve conhecimento, eu vou pesar o meu alimento, eu sei que eu gasto X e eu vou consumir X. Funciona? Fala um pouco pra gente sobre isso. Falo. Então, na verdade, contar calorias é nível 1. É, olha. A nível 10, porque as pessoas realmente não sabem. Porque, gente, a caloria é indiferente. Se você priorizar o cálculo de quantas calorias você tem que consumir naquele dia, você não vai estar priorizando se aquele alimento é saudável ou não pra você. Olha só, um brigadeiro, ele vai ter, sei lá, 100 calorias? 100 gramas de mandioca vai ter quantas calorias? Então, vamos pensar que eles são equivalentes. Se você se priorizar apenas nas calorias dos alimentos, você não vai estar pensando na qualidade do alimento. Isso seria um nível 1. Mas, ao mesmo tempo, um nível 10 pode priorizar e aí pesar os macros, saber o que ele tá comendo, pesando. Aí, macronutrientes é uma galera de nível 5 acima. Acho que eu tô aí. Porque macronutrientes é a quantidade de carboidrato, proteína e gordura. Então, é diferente do que você apenas priorizar a caloria do alimento. Então, vamos supor, né? Você tá lá no mercado e você viu uma embalagem de um biscoito que tá bem grande lá na embalagem, apenas 50 calorias. Você fala, nossa! Ah, no esconde do sonho! É, só 50 calorias. Só que se você olhar, né? Então, ali, ó, passou do nível 1, você já tem que começar o quê? Olhar a tabela nutricional. Então, você olha lá a tabela nutricional e você vai ver a quantidade de carboidrato, proteína e gordura. Aí, se você quiser passar mais um pouquinho o nível, você vai olhar o quê? Lista de ingredientes. Por quê? Porque você olhou lá, 50 calorias. Beleza, mas de onde vem essas 50 calorias? E nos ingredientes, tá? Que o primeiro ingrediente é açúcar. Opa! Então, você entendeu comigo que se você priorizar apenas a quantidade de caloria do alimento, você não tá priorizando a qualidade. Então, contar caloria, gente, esquece, né? Vamos lá, exemplo pra consultório também. Muitos pacientes vêm aqui, terminam de montar a dieta do meu paciente. Quantas calorias tem, Nutreo? Não sei. Não sei, porque pra mim o importante é o macro. É a quantidade de carboidrato, a quantidade de proteína que vai ter em cada refeição. Então, isso é muito importante, galera. Olhar sempre contagem dos macronutrientes e os ingredientes. Acho que é importante falar, nem sei se todo mundo sabe, né? Na lista de ingredientes, eles vêm na ordem de quantidade, né, Nutre? Então, assim, aquele primeiro ingrediente é o que mais vai ter na composição daquele alimento. Então, tem que ficar de olho. Tem que ficar de olho que é o que nós comentamos no primeiro bloco, né? Sobre os alimentos serem altamente processados, alimentos industrializados. Quanto menor a quantidade de ingrediente, melhor. Por quê? Porque se tiver muito ingrediente, coisinha que você nem conhece, é um alimento ultramente processado. Eu gosto muito disso. Se você ler nomes que você não consegue nem pronunciar, melhor não comer aquilo, gente. Ficar de olho também na composição lá do açúcar. Posso falar uma muito boa? Por favor. O pão. Então, você olha lá, pão. Farinha enriquecida com ácido fólico. Farinha branca, meu amigo. Então, você às vezes tá lá embalagem 100% integral, mas na composição do ingrediente você já é esperto e fala, estou sem me enganar. Então, isso é muito importante, né? Falando então do carboidrato, você acha que de forma geral as pessoas consomem mais do que o devido de carboidrato? É importante reduzir o carboidrato? E por quê? Sim. Até hoje, né? As pessoas ainda têm muito medo do consumo de gordura dos alimentos, sendo que o maior vilão é a quantidade de carboidrato. E não falando apenas dos alimentos da comida, do carboidrato da comida, do carboidrato da onde? Dos produtos industrializados. Então, realmente ele é o maior vilão e se você tá procurando emagrecimento, é legal você dar uma diminuída. Denise, e bebida alcoólica, conta como carboidrato? Conta como carboidrato. Conta como. Gente, nós vamos deixar esse papo pro próximo bloco. Não percam que a gente vai falar sobre o carboidrato da bebida alcoólica e vamos falar sobre treino e dieta.